Como é que é ser um muçulmano paulista? Porque assim, São Paulo não para. E de repente você está no meio de uma reunião... Gente, peraí, vou lá rezar. No meio do Starbucks, com o Frappuccino Mocha. Como é que funciona isso? Cara, é barra pesada. É barra pesada ser um muçulmano. Tá louco? Tá louco, meu? Eu tenho que trabalhar, meu. Que negócio de rezar, meu? Morra, mas de vez que te dá dinheiro? Pois é. Olha, São Paulo é uma cidade que o material sobrepôs o religioso. Ponto. As catedrais já não são mais importantes que os prédios. Começa por aí. Então você está em contato com o sagrado, aqui em São Paulo é punk. Acho que em grandes cidades do mundo todo, acho que todo mundo que busca religião tem essa dificuldade. Cara, é uma observação muito boa que eu nunca parei para pensar. Quem busca religião e fé não pode vir para uma cidade como São Paulo ou qualquer outra metrópole. É, é mais difícil. O material vai sempre ganhar. Vai sempre ganhar. O capital vai estar sempre em primeiro lugar. Mas, enfim, o que a gente faz em São Paulo? São Paulo é uma cidade, né, de todas as cidades da América Latina, que mais tem mesquitas. Isso é um ponto positivo. Então, sei lá, eu estou aqui na Paulista, eu tenho uma mesquita ali no Vale do Anhangabaú, tem outra mesquita ali perto do Rio Tamanduatei, tem pequenas salas de oração, a galera da 25 de março, né, tem muitos muçulmanos comerciantes, eles alugam uma sala de oração. Então, é mais fácil. Mas, por exemplo, sei lá, estou no metrô, numa reunião, e aí? Deu o horário da oração, pouquíssimas pessoas fazem o que eu faço. Eu faço isso por uma questão de devoção mesmo. Eu paro onde eu estou, acho um cantinho, por exemplo, na estação do metrô, não vou incomodar ninguém, rezo ali mesmo. Você abaixa. E as pessoas devem ter acontecido coisas muito inusitadas nesses seus 27 anos de vida. Cara, coisas inusitadas aconteceram ao ponto de as pessoas me cutucarem. O que você está fazendo? E eu estou rezando, eu não falo nada, né? Você não pode falar. É, não posso falar. As pessoas olharem com estranhamento, xingarem, falarem, ah, é midingo, ah, é... Por isso que você põe essa roupa, inclusive. Ele faz questão de botar uma roupa de Faria Lima, para a galera não tacar dinheiro para você. Caramba, que maravilhoso isso. Eu faço por opção, mas assim, os muçulmanos em São Paulo, os meus amigos, eu sei que eles não fazem isso. Por medo, principalmente as mulheres, por exemplo. Não dá para uma mulher muçulmana que usa véu. E a gente tem relatos de islamofobia, de agressão a mulheres muçulmanas em São Paulo. No Brasil todo, em São Paulo também. Por conta ainda mais que elas têm que ter a burca. É, ela carrega a vestimenta, então assim, ela fica em evidência. Eu vou falar de vestimenta rapidinho, daqui a pouco eu falo. Mas assim, continua, continua, vai. Por exemplo, eu não, eu passo batido. Sim. Tipo, se eu não falo que eu não sou... Você é só um louco que está baixando no chão dos caras, né? É, exatamente.